Ai, ai, ai. Estou aqui agora, nesse momento, junto com você e com essa coisinha aqui, com essa pérola de meu Deus que tem muitas, muitas histórias aqui. Você tá vendo aí na tela já, já tô deixando aqui do ladinho pra você, pra você ver que temos vários posts aqui que são arquivos que estão... publicações que estão arquivadas. Eu não tô conseguindo nem falar, pra ser sincero, porque, nossa senhora, vou te explicar, vou te dar o contexto geral. Esses posts aqui que estão publicados são de anos, anos, quando a Tchek, nem era Tchek ainda, como você tá vendo aí, que a gente se chamava All Agência, que a gente colocava esse ícone de coruja e o All, né, O-W-L, significa coruja em inglês. Só pra você ter uma noção, esse post aqui em específico é do dia 18 de junho de 2018, quando a gente publicou a primeira ou a segunda vez no nosso Instagram, ainda sendo All. E aqui é um videozinho, enfim, eu vou passar post por post aqui com você, pelo menos alguns, e aí a gente vai fazendo partes de vídeos pra não ficar muito gigante também esse vídeo, e pra gente ter o que falar de cada post com mais calma e etc. Então, pra começar, essa era aqui foi bem mais ou menos na época da Copa do Mundo, 2018 ali, e aí a minha intenção era criar um vídeo, criar algum post relacionado à Copa do Mundo, pegando o gancho ali, né, do início da nossa agência, que ainda era a All, e fazer ele viralizar de alguma forma, fazer com que ele tivesse algumas visualizações a mais, de alguma maneira. E aí a gente criava posts assim, ó, vamos Brasil, nós da All apoiamos e torcemos por você. Esse daqui é muito mais institucional, né, muito mais nosso, ninguém ia compartilhar isso a fim de, sei lá, ah, eu me identifiquei com esse vídeo. Não, porque é uma coisa muito mais nossa, mas, por exemplo, vídeos como, por exemplo, esse daqui, que tinha aquela musiquinha de 58 foi Pelé e 62 foi o Mané, a gente fez um motion em relação a isso, e teve até que um alcance legal, ó, vamos ver o insight da publicação. 10 likes, sendo que ali fala 39 visualizações, e na época eu lembro que foi legal porque a gente também postava no Facebook, no Facebook meio que deu um boom nos grupos de design, e isso foi legal. E aí a gente colocava também alguns outros tipos de vídeo, né, como por exemplo esse daqui, que tá mostrando que tá escrito branding, a gente fazia bastante vídeo na época, esse daqui que no caso é campanha, a gente fazia campanha, enfim, a gente fazia tudo, na real, né, offline, a gente fazia material impresso, a gente fazia campanha, a gente fazia vídeo, a gente fazia marketing, a gente fazia criação de site, a gente fazia tudo. E aqui tem, né, conheça a Aua Agência, aí tinha site, Facebook e o Twitter. Desde sempre a gente, né, com esses, com essas frentes, essas vertentes das nossas redes sociais. Esse site aqui em específico, que é o auagência.com, era um site feito no Wix, cara, um site totalmente podre, mas a gente tinha um site pra chamar de nosso, o que é muito importante. Aí eu também mesclava, né, com a criação de conteúdo e portfólio, como por exemplo esse daqui que você tá vendo, tô passando aí pra você ver, ó. Eu colocava também alguns portfólios assim, explicava o que que era e tal. Aqui também colocava portfólio e tal, que não sei o quê. E aí a gente foi subindo, a gente foi fazendo as coisas do jeito que tinha que ser feito. Mais portfólio, aqui mais videozinho, motionzinho, Aua Agência e tal, que não sei o quê. A gente também publicava nessa época aquele tipo de feed que é contínuo, né. Então aqui, por exemplo, você ia ver essa imagem no seu feed, você não ia entender nada. Só que daí, aqui a gente colocava assim e aí no feed ficava bonitinho, como você tá vendo assim, né, uma fileira só. E aí a gente foi, sempre usando a corujinha, sempre usando motion também. E a nossa hashtag era AAU Cuida. E aí vinha o texto, né, AAU Agência cria suas campanhas, AAU Agência prepara o seu marketing offline, AAU Agência faz o seu branding, AAU Agência cuida do seu marketing digital. Acho interessante, cara, porque assim, nessa época a gente falava que fazia muita coisa e a gente era iniciante. E hoje em dia eu sou muito mais expert, muito mais casca grossa, sabe, tenho muito mais experiência e não faço metade das coisas que eu fazia aqui. É bizarro, né, é bizarro como as coisas mudam. Enfim, aqui é Feliz Dia dos Pais, que a gente fazia também campanhas desse jeito. E aí depois a gente colocou um feed inteiro, inteiro, contínuo, né, e aí a gente meio que foi, só foi. Esse logo também era muito legal, chama Nassai, a gente fez de graça pra uma empresa lá de açaí na cidade que a gente morava. E assim, ficou legalzinho pra usar no WhatsApp, ficou legalzinho pra usar, sabe, assim, essas pessoas que vendem açaí em casa, que, tipo, estão fazendo pra criar uma renda a mais, uma renda extra. A gente fez de graça porque a gente sempre pedia neles, a gente via a possibilidade de criar um logo pra eles, a gente meio que fez, entregou pra eles e eles nos deram, né, um açaí de graça. Tipo assim, pô, você fez o logo pra gente, toma aqui o açaí de graça. Achei legal, achei uma troca justa. Aqui a gente colocava também, chegou a época da gente colocar algumas notícias. Então, por exemplo, Itaú se junta à campanha de marcas aliadas em prol da comunidade LGBT. Aí aqui tinha outra, né, redesigning do navegador Firefox será escolhido pelo público. Enfim, várias publicações, ó, Kit Kat, Cor de Rosa no Brasil, a Nestlé lançou. E assim vai. Aí aqui a gente já começou a fazer conteúdo muito mais interativo, então poste nos comentários sua música preferida. Vamos ver o alinhamento disso aqui? Ó, o alinhamento nessa época não tava ruim não, tá? Alinhava bonitinho, alinhava legal. Pô, massa. A única coisa que eu fazia é esses posts nesse formato, né, horizontal. Não sei porquê, mas fazia. Feed contínuo, do nada. É, 29 de agosto, dia nacional do combate ao fumo. O que isso tem a ver? Mas a gente fazia. Você conhece esse homem? Mas acredite, o tabaco matou muito mais. Cara. Dia mundial do gamer. Eu que fiz essa composiçãozinha aqui. Pô, esse daqui ficou bonitinho. Coloquei o Donkey Kong, coloquei o Mario, o Sonic, o Crash. Ficou legal. Setembro amarelo. Esse daqui foi, nossa, feio demais a conta. Aí a nossa página foi verificada no Facebook. Eu fiquei muito feliz. Tipo, muito feliz mesmo. Aí a gente falou sobre o Modric, que foi campeão, né, bola de ouro. Enfim, várias coisas. A gente fazia memes já desde essa época, ó. Saindo da agência pra curtir o FDS. E aí você consegue perceber, né, que todo o nosso brand, toda a nossa comunicação era voltada pra essa questão da coruja. Pra essa questão do mascote. Então, posicionamento de marca, meme, interação. Tudo a gente colocava coruja. Inclusive, eu tenho a tatuagem da coruja. Esse ícone aqui é o mesmo ícone que você tá vendo aí na tela do celular. Enfim. Aqui, ó. Chama no Zap, né. Chama no WhatsApp. Chama no WhatsApp. Entre em contato conosco pelo número tal, tal, tal. Legal. Beleza. Enfim. Você disse feriado prolongado? A corujinha chegando. Cara, eu achava legal essa nossa comunicação. Esse tipo de... De linguagem que a gente tinha. Mas aí depois meio que cansou. Ficou limitado também. E também porque a gente mudou de nome. Meio que isso. Ah, um post que foi legal. Bastante. Foi esse daqui. Mas foi no Facebook. Ele teve um alcance gigantesco. Que aí na época era uma briga política que tinha. E aí os políticos faziam, né. A farsa acabou. Fulano de tal roubou tantos mil. E a gente pegou e colocou. A farsa acabou. Designer não configura PC. O sobrinho não é designer. Illustrator é melhor que Corel. É bolacha, não é biscoito. E assim por diante. E aí a gente conseguiu ter. Na época. 34 mil pessoas com esse post. 1.227 envolvimentos. E 4.500 cliques no post. Achei legal. Para uma empresa que estava começando e tal. E aí você pode ver. Davi, como começar? Comece, mano. Começa postando seus portfólios. Começa postando seus conteúdos. Caso você queira. Poste mais de uma rede social. Faça parte de grupo. Divulgue seu trabalho. Porque uma hora vai. A gente começou do zero. A gente começou do mesmo jeito que você. E no final das contas. A gente chegou em mil seguidores na época. Somos mil seguidores no Facebook. O que pode parecer pouco para muitos. Para nós representa que toda a criação até aqui. contou com o apoio de quem curtiu e acreditou no nosso trabalho. São quatro meses de aula. E com muito amor dedicado em cada projeto. Obrigado. 20 de outubro de 2018. Está vendo? Bizarro, né? A paleta mexicana do designer. A gente fez uma paleta de cor. Com a bandeira do México. É só um conteúdo assim. Lá para cima. Social mídia e tal. Beleza. Aí tinha meme, né? Quando eu vejo que é final de mês. E o pagamento do freela ainda não caiu. Aqui também. Eu, cliente com alteração. E sempre a corujinha presente, né? Sempre, 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 sempre. E aí a gente vai. A gente vai, a gente vai, a gente vai. E aí a gente fazia tipo meio que uns posts temáticos. Logo em doc. O filme. Como se fosse um filme de terror. Como se fosse uma coisa, sabe? Meio assustadora. Assim e tal. A gente também tinha playlist no Spotify. Não só tinha como ainda tem. Então é só você acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Que você vai ver. E a gente divulgava. Estamos no Spotify. Esse post ficou bem bonito, inclusive. Bem minimalista. Bem legal. Achei interessante. E cara. Tem muito mais posts. Ó. Estamos no Spotify. Nossa playlist. Ó. Agência BR. Cara. Tem muito mais posts. Tipo muito mesmo. Outro meme. Quando você lembra que essa semana tem feriado. Ai, ai, ai. Eu gosto muito dessa época. E daqui pra cima a gente já começa a mudar. Daqui pra cima a gente já começa a ser a Check Design. E tem muito post aqui pra ver também. Enfim. Se você gostou desse tipo de vídeo. Se você quer ver os outros posts dessa parte pra cima. Eu peço pra que você deixe o seu like. Eu peço pra que você comente aí o que você achou. Se você gostou desse tipo de conteúdo. Se você quer ver os meus trabalhos antigos. Os conteúdos antigos da Check. E óbvio. Não deixe de se inscrever no canal. E ativar o sininho da notificação. Pra receber esses próximos vídeos. Beleza? A gente já ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Falou. E até mais. E até mais. Obrigado.